O diretor de operações do Banco Mundial afirma-se impressionado com o sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde. Esta manhã visitou o Centro de Saúde, em Enchada de Santo António, onde constatou a procura pela terceira dose e inteirou-se das estatísticas de cabo-verdeanos já vacinados. Cerca das 9h30 da manhã desta segunda-feira, o diretor de operações do Banco Mundial, o alemão Axel van Trotzenberg, chegou ao Centro de Saúde de Enchada de Santo António, na praia, para inteirar-se do progresso feito por Cabo Verde na campanha de vacinação contra a Covid-19. Isto numa altura em que a maior parte dos cabo-verdeanos e residentes procura receber a terceira dose da vacina. Conversou com os utentes e responsáveis e inteirou-se das estatísticas de adultos e crianças vacinadas até ontem. À saída, disse não ter dúvidas de que Cabo Verde tem sido, de facto, um líder em África neste concernente. Cabo Verde tem sido um líder em África no que tanja a campanha de vacinação, pois tem avançado rapidamente e com sucesso. Tem uma taxa de vacinação muito alta que pode ser comparada até com a de países desenvolvidos e gostaríamos de felicitar o Governo e as autoridades da área da saúde pelo empenho. Temos estado a apoiar Cabo Verde nesta matéria e vamos continuar a fazê-lo, já que, infelizmente, a Covid-19 ainda é um desafio. E, de hora avante, mais campanhas de sensibilização serão necessárias. Estou realmente muito impressionado pelo que vi e pelas capacidades que as autoridades caboverdianas têm tido em levar a cabo esta campanha bem-sucedida. 85% da população caboverdiana elegível, ou seja, a partir dos 12 anos, já está vacinada e cerca de 30% já recebeu a terceira dose. E já se pensa em introduzir uma quarta dose para a população adulta maior de 19 anos, segundo conta o secretário de Estado da Saúde, Evandro Monteiro. Vamos, eventualmente, aliás, introduzir uma quarta dose também à população adulta maior de 19 anos. Cabo Verde também está a equacionar, aliás, já está organizada a questão também de começar a vacina para as crianças. E são ganhos importantes que o sistema tem vindo a conseguir para garantir, digamos, a segurança sanitária desejada. Por causa das novas regras que vigoram desde 1 de julho e que obrigam os caboverdianos que vão fazer viagens interilhas e internacionais a estarem vacinados com a terceira dose, ou então fazerem teste de despiste, esta manhã mais pessoas procuraram o Centro de Saúde de Achada Santo António para se deixarem vacinar. Recorde-se que desde o início da pandemia, Cabo Verde conseguiu mobilizar mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. Vacinas da AstraZeneca, Moderna, Pfizer e outras marcas.